Bom dia, amigos que acesse o canal, a MIUI vai atualizar para a 3.4, ela tá na 3.3, tá gente? Atualiza de vocês, tá chegando perto dos telefones da Xiaomi, receber o Android 10, tá muito perto, vamos atualizar. Ele vai ficar aqui baixando essa nova atualização, né? E está chegando perto, breve, breve, ele vai receber o Android 10, que eu já vi lá todos os telefones que vão receber da Xiaomi, e o Mi 8 vai estar no meio desses. Está aqui baixando, ó, fazendo download. Andamento da MIUI, então, nós já já vai instalar. Uma das coisas boas, né, da Xiaomi, é que ela sempre atualiza direto os aparelhos, isso é muito bom. E o motivo que o Mi 8 vai receber, realmente, o Android 10. Fora os outros, né, que são vários aparelhos que vão receber. O Pocophone e tudinho vai receber, então estamos aí, aguardando, que vai ser rápido. Essa atualização, breve, breve, estamos recebendo. Bom, eu vou encerrar aqui o vídeo, porque ele já vai instalar a atualização, né? Eu tenho parceria com o PagSeguro. Compre as máquinas do PagSeguro no canal, e 5 máquinas estão lá. Escolha a que for melhor para você. Execute a compra, é só clicar naquele nome azul. Já tem um valor lá, SEDEX Gratuito. Compre sua máquina, ganhe sua conta digital gratuita. Seja feliz, que o PagSeguro te dá muita liberdade. É muito bom ter máquina do PagSeguro. Se inscreva no canal, dê um joinhazinho. Quando os comerciais passarem, veja os comerciais para ajudar o canal. Estamos juntos, vou parar o vídeo para ele atualizar. Só um detalhe aqui, ó. Reiniciar o aparelho para instalar a atualização. Bom dia a todos. Pronto, gente, tá aqui, ó. Meu i10 atualizado com sucesso. O que há de novo, tá vendo, tá tudo aqui. As novidades. E breve, breve, Android 10. Se inscreva no canal, dê um joinhazinho. Estamos juntos.